Música F.T. Senhoras e senhores Isaac O seu aniversário Ele é representante Da equipe Felix Senhoras e senhores Recebam Pedrinho Música 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 Aplausos 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 E ela tem a duração de 2 horas de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 1 minuto, ok? E ela tem a duração de 2 horas de 1 minuto, ok? Legenda por Sônia Ruberti